É isso aí gente, você está em sintonia, você está assistindo o canal do YouTube do Eliezer Evangelista e está aqui já próximo às 18 horas, estou mostrando a você a Praia de São José da Coroa Grande, certo? É isso aí, tem um giro aqui, você vê aqui a parte da aposta e também o mar, está cheio aqui o oceano, vê que lindo, Praia de São José da Coroa Grande, veja que beleza marítima, né gente? É isso aí, vem comigo assistir aí essa maravilha de Praia de São José da Coroa Grande, uma das praias litoranas aqui de Pernambuco no Brasil, que estou trazendo para você aqui, para você também poder participar e ver, e você aproveita aí e se inscreva nesse canal, você vai lá embaixo, inscreva-se no canal, dê seu like, aquele joinha, você também comente, compartilhe nos seus grupos aí, vamos ajudar a crescer esse canal, vamos divulgar essa ideia aí, canal do YouTube do Eliezer Evangelista, tá bom? Um abraço aí para todos vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!